Música Peguei em Toronto Porque Toronto virou uma cidade muito grande pra mim, entendeu? Então, ó, estou aqui na porta Aí na hora que você entra tem essa cama Mas eu achei muito prático, assim, não tem nada Pra reclamar, na verdade Foi 2018 Foi 2019 Do nada eu escuto Uma pessoa, umas pessoas gritando e correndo Eu falei, é isso, é assalto Música 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 Olha o tamanho do banheiro Música 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 Cheguei em Toronto Ignore a minha cara de sono Meu Deus do céu Acordei 5 horas da manhã Então assim, a cara tá essa Agora é meio dia O trem saiu de Montreal 7h20 Chegou aqui meio dia certinho Na estação que você desce Que é essa estação linda que tem aqui Que é a Union Station Você já consegue acessar o metrô Então eu vou tentar chegar no hotel Então eu vou levar vocês comigo E aí a gente já conversa melhor Quando eu fizer uma makezinha nessa cara Né gente Que tá difícil Aqui tem uns cafezinhos E tem a placa aqui A visão que dá pra acessar o metrô Vamos ver Eu já tenho assim Quase certeza que eu vou me perder aqui Porque Toronto virou uma cidade muito grande pra mim Entendeu? Então eu já tenho quase certeza que eu vou me perder A pessoa que vem de São Paulo E tem a coragem de se perder em Toronto Mas vai acontecer Tá, achei a maquininha Vamos ver Eu não sei quanto custa a passagem aqui Vou botar 20 dólares, sei lá Olha, é um cartãozinho de verdade O cartãozinho de Montreal é um papel Aqui é um cartão mesmo Vim parar onde? Desci do trem Já vim parar aqui no meio da Dundas Square Que é tipo a Times Square aqui De Toronto Mas não Só que não Nossa, mas espera, tá muito sol E eu tenho que pegar um trenzinho Eu não sei onde pega Vou procurar Tenho que levar vocês comigo Vamos ver Eu tenho que pegar esse carrinho aqui Agora eu não sei onde ele para Faço a menor ideia onde ele para Ai, que legal Tá na cidade grande, menina Que loucura Deixa eu atravessar Eu tenho que pegar aquele carrinho ali Só que vem nessa direção Só que eu não sei onde pega Não sei onde é o ponto Eu acho que o ponto é aqui Onde tem essa placa Mas eu não faço a menor ideia É isso Vou torcer para alguém E pegar ele também E aí eu pego junto O carrinho está vindo Agora Vamos ver se ele vai parar aqui E como é que faz para entrar Porque eu não Eu não sei Parece que tem que Tipo assim Apertar para abrir a porta Não faço a menor ideia Não faço a menor ideia Cheguei no hotel, gente Foi tão tranquilo de chegar aqui Eu desci na estação Union Station Desci do trem ali Aí eu peguei o metrô Três estações até a Dandas Que foi a parte que eu mostrei pra vocês Que parece a Times Square E dali eu peguei o... Como chama? Street cars que eles tem aqui Que fica passando pela cidade E com o street car foi muito rápido de chegar aqui Foi tipo 15 minutos talvez Então tá bem próximo do centro o hotel É lindo o hotel Vou mostrar pra vocês o quarto Tô assim apaixonada Vou mostrar todos os detalhes E aí já explico melhor pra vocês Mas eu quero gravar logo Antes que eu faça uma bagunça Aqui nesse quarto Aqui é a porta E aí logo que você entra Eu tô bem no quarto aqui da frente Que tem vista pra rua Só que daí é só fechar essa cortina aqui Pra não ter vista pra rua Eu não sei se quem tá lá fora consegue me ver Mas bem aqui na frente passa o street car Tá vendo aqui esse negocinho? Ele passa aqui Ou seja, é muito fácil de pegar o ponto Literalmente aqui na frente Então ó, estou aqui na porta Aí na hora que você entra Tem essa cama Olha que linda a decoração aqui Eu amei a decoração Achei as cores muito lindas Muito bom gosto, sabe? Aí tem esse sofazinho aqui Tem uma TV que eles deixaram com essa... Com essa vibes assim Aí uma musiquinha tocando, eu amei Olha os detalhes da decoração Achei tão lindo E aí tem esse sofazinho aqui no canto Tem uma janela enorme que entra muita luz E aqui do lado é armário, ó Olha que legal Eles colocaram tipo... A mesma cortina daqui Eles colocaram aqui no armário Achei muito legal Mas olha como é bem iluminado aqui Com as luzes... As luzes sem ser luz natural, né? A luz daqui de dentro mesmo Geralmente aqui, né? Não tem tanta luz no teto assim Nos hotéis, etc E aqui eles colocaram bastante luz É bem iluminado Amei isso Então ó, é bem espaçoso o quarto Olha aqui, eu estou aqui, tá vendo? É bem espaçoso o quarto Tem bastante espaço Não é aquele quarto de hotel Espremidinho Que você não tem espaço pra nada Tem bastante espaço Aí ó, aqui você... Aqui tem o espelho Aqui tem o banquinho Aqui todos os detalhes Tem uma caixinha de som Amei Eles deixaram a chave aqui pra mim E olha que amor Que tem uma cozinha aqui Eu amei isso Tá tudo muito limpinho Tá um cheiro de limpeza de hotel chique, sabe? Tá, então aqui temos um lixinho Olha só Todo equipado Tem até coisa pra barulho Vem com uma Nespresso Eles deixaram umas cápsulas aqui Amei, já vou fazer um café Que isso? Ai, olha só Nunca tinha visto um negócio desse na minha vida Um micro-ondas Só que ele abre aqui assim, ó Ah, que loucura E olha essa geladeira Eu tô apaixonada Gente, é muito fofinha Olha essa geladeira Piquitica Não, não tenho condição, cara Não tenho condição essa geladeirinha Aí aqui tem todas as coisas de cozinha, ó Muito bom gosto Todas as coisas que eles escolheram aqui E aí, logo aqui do lado Temos o banheiro Também muito bom gosto A decoração Os detalhes Olha que gracinha Ó, o banheiro de cima e embaixo Pra vocês verem Muito legal Eles colocaram essa escadinha aqui Pra poder colocar o... As toalhas, sabe? Eu amo essas escadinhas na decoração Privada Tem espelho ali pra deixar maior, né? O ambiente Tem tudo aqui, ó E tudo com o logo deles Muito bom gosto, né? O hotel é super bem localizado Eu vou colocar todos os detalhes aí pra vocês Mas eu amei Amei Tá um cheirinho de vela Eu quero descobrir de onde vem esse cheiro Tá um cheirinho de vela de casa chique, sabe? Ó, o que eu falei pra vocês O streetcar passa bem aqui Ele para literalmente aqui na frente É o ponto do streetcar E eu que tomei banho Lavei o cabelo Fiz um café E coloquei essas máscaras aqui, ó E olha só Eles têm um secador assim, ó Tipo um Dyson da vida Tô ansiosa pra testar É outra marca Não é Dyson Mas se for bom, né? Já pensou? Sinceramente Eu acho que não tem Quantidade desses negócios Que eu coloque Que vai dar um jeito Nas minhas olheiras hoje Porque eu acordei Quatro e meia da manhã E eu fui dormir uma Então, assim Dormindo três horas na noite Não tem como Não tem milagre, entendeu? Não tem cosmético Que vai fazer milagre Ó, vou sair agora Vou levar essa bolsinha aqui Que eu comprei na Uniclo Que ela é bem prática Na verdade eu só trouxe ela Porque a outra é a minha mochila Que já tá toda aberta ali Aquele caos, né? Aí tô levando cartões de crédito E identidade Que eu tenho uma carteirinha de identidade Assim, ó Tá vendo? Que é de British Columbia Pra não carregar passaporte Tô levando meu cartãozinho Do transporte público Baum Um alquinho gel, né? Porque eu vou pegar transporte público E etc Fico desesperada Se eu tiver sem Óculos Pentinho Chave do hotel Chave do hotel Coisa de cabelo Isso daqui Que é um controlinho De tirar foto com o celular E aqui na bolsa Tão levando carregador Do iPhone Tomei banho Sequei meu cabelo Não gostei muito desse secador Não, viu? Pra falar a verdade Eu achei que ele não esquenta muito Não sei se o Dyson Dyson Também é assim Mas enfim Se ele for Não vai funcionar pra mim Porque ele não esquenta muito Vocês vão me ver com a mesma roupa Porque eu só tô viajando Com a malinha de mão Então a gente vai ter Utilizando aí A mesma roupa E agora eu vou sair Já são quase 4 horas da tarde Então não sei ainda Quais são os planos pra hoje O lookinho é este Tô com uma Tipo uma blusa preta Dessas de Sabe? Desses bórezinhos Um bórezinho preto Tô com essa jaqueta aqui por cima Com a minha bolsinha da Uniclo Calça jeans da Uniclo Bota Dr. Martins E a minha toquinha da Winners O que eu tava esquecendo Era o meu fone E eu gosto desse fone aqui De fio Não gosto de fone Que só prende na orelha Talvez vocês consigam ver por aí Que a minha orelha é muito pequena Então não prende Nenhum desses outros fones Prende na minha orelha Tem que ser esse aqui Tá, cheguei aqui no centro De novo onde eu tava Que eu tava ali na Dundas Square Consegui voltar pra cá Peguei aquele trenzinho de novo Streetcar, eu acho E foi muito tranquilo Muito fácil E rápido assim Tipo Ele tava um pouquinho atrasado Devia estar uns 5 minutos atrasado Mas eu achei muito prático Assim Não tenho nada pra reclamar Na verdade Do transporte público De Toronto até agora O povo reclama bastante Mas por enquanto Não tenho nada pra reclamar E agora eu vou caminhar Até ali mais ou menos A parte da frente Onde tem a CN Tower Pra dar um rolê Pra levar vocês Faz muito tempo que eu não vou lá Muito tempo mesmo Aqui é o Wheaton Center Que é um shopping gigante Que tem aqui Inclusive é o mesmo nome O que tem em Montreal É o mesmo O de Montreal é menor Na verdade Eu acho que é menor Não sei Fonte Arial Mas eu acho que o de Montreal é menor Ah, ali tem uma Urban Outfitters Eu lembro dela Eu fui ali Quando é a primeira vez Que eu vim pra cá Primeira vez que eu vim pro Canadá E ó Aqui eu tô no centrão Centrão O auge do centro E eu tô achando Bem É Bem organizado Assim, sabe Tipo Bem limpo E olha a mistura Dos prédios aqui, né Tem esse prédio aqui Super antigo Nem sei qual é Vou pesquisar Pra colocar pra vocês E um prédio Super novo em cima Aqui temos uma obra básica Mas ali, ó Tem um outro prédio desses Olha que bonito Bem antigo, assim Ah, é o Banco de Montreal E aí, só que Tipo, em cima Tem um prédio novo Tá vendo Eles só mantiveram A fachada mesmo E ó O que eu tava falando É, tá com bastante obra Tá vendo Mas olha aqui Tá limpo Não tem, tipo Lixo, assim Sujeira e etc Tô bem impressionada Positivamente falando Assim, digamos Essa aqui Minha cervejaria favorita Lá em Vancouver Tem aqui também, ó Tô tentando procurar Um chipotle É por aqui Do mais Absoluto nada Olha que lindo Esse prédio aqui Não sei o que é Mas é bonito A Canadian Bank of Commerce Eu acabei de passar aqui Na frente do Rocky Hall of Fame Que eu sei que é tipo Um museu do rock Eu nunca fui Eu sei da outra vez Que eu vim aqui Eu lembro que eu vi Mas eu não cheguei aí Eu não tenho, assim Um conhecimento suficiente De rock pra ir no museu Eu acho, sabe Mas agora eu tô aqui Na rua, tipo Principal, eu diria Aqui do centro Olha só que lindo que tá Que fica bem de frente Com a Cienta Tower Vou mostrar pra vocês Tá muito lindo aqui No pôr do sol Aqui é a estação Que eu cheguei A Union Station Eu cheguei por essa estação E ela fica bem embaixo Ó, da Cienta Tower Tá vendo? Eu tava pensando Se eu subir ou não Na Cienta Tower Eu acho que é uns 40 dólares O ingresso pra subir Só que Apesar de tá sol Tá tipo, meio Tá esquisito O céu não tá azul, sabe? Tá meio, tipo Esbranquiçado Não sei explicar Tá meio nublado E meio sol ao mesmo tempo O aplicativo fala Que tá nublado Pra vocês terem uma ideia Então eu não sei Se compensa Porque eu não sei Se vai estar bonito Lá em cima, entendeu? Tchau 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 Tá, eu vou lá ver Quanto que é a entrada Da torre Eu acho que é uns 40 dólares Vamos ver Vamos ver E aqui é junto com o aquário Com esse Replace Aquarium Eu não sei como o plano Pronuncia na verdade Mas eu fui muitos anos atrás nele É bem bonito o aquário Quando eu fui faz muito tempo Na verdade, né? Foi antes da pandemia Então nem sei como tá hoje em dia Mas tem uma parte Dos tubarões assim Que você vai por baixo Que eu tenho uma foto linda Inclusive lá Mas eu evito fazer Esse tipo de passeio Com bicho, sabe? Tipo aquário, zoológico E etc Então eu fui uma vez Porque tava incluso No pacote que eu tinha comprado De passeios aqui de Toronto O aquário tava incluso Mas eu acho Que eu não pagaria Pra ir no aquário Especificamente Assim, sabe? Separadamente Já fui uma vez Então acho que tá bom Eles botaram uma musiquinha Meio de Disney aqui Sabe? Fica uma musiquinha Tocando de fundo assim Agora quando você vai passando Achei fofo Ah, tá fofo aqui Nossa, faz muito tempo Que eu não venho aqui Foi 2018 Ou 2019 Ou 2018 ou 2019 Faz muito tempo Foi antes da pandemia Olha que fofo Mudou bastante aqui Mas aqui é a entrada do aquário E aqui é a entrada da torre Aqui tinha um letreiro De Canadá Pra tirar foto Eles tiraram, eu acho Eu acho que ficava bem aqui Ou eu tô ficando muito louca Mas eu acho que tinha um letreiro Aqui que eles tiraram Mas faz muito, muito tempo Que eu não venho aqui Aqui na entrada Tem uma revista Tipo de aeroporto Assim, sabe? Que você tem que tirar a bolsa E passar no detector de metal Vamos ver quanto que é a entrada Eu só entrei aqui E não vi quanto que é a entrada ainda Mas tudo bem Aqui está o sábado E então Aqui está o sábado Aqui está o sábado Em frente do sábado E você pode ver O sábado E o rádio Vamos lá, vamos lá. Tenho como levar alguma coisa embora? Não, mas olha que fofa essa caneca E ela vem nessa caixinha muito gracinha 12 dólares, não achei caro Essa aqui também é fofa, mas tá 18 Acabei de sair da CN Tower, fazia muito tempo que eu tinha ido lá Foi 2019, eu acho, por aí, não tenho certeza, mas acho que por aí, 2019 E vamos lá, eu achei que valeu a pena os 50 dólares que custa para subir 50 dólares, ou seja, não é barato, né? Eu acho que vale a pena uma vez na vida, sabe? Se você estiver em Toronto, sua primeira vez aqui Eu acho que vale a pena ir para conhecer Mas é aquele típico passeio de turista, né? Que vai ser meio caótico Que vai ter um monte de gente lá em cima brigando para tirar foto Aquela coisa, né? De sempre Mas menos caótico do que os observatórios de Nova York, por exemplo Que aqueles lá são o O Esse aqui é mais organizadinho, entendeu? Lá, e o elevador ele vai por fora, tá? Dá um pouco de medo Então eu acho que uma vez na vida vale a pena É, mas assim, tem muito o que fazer lá em cima, né? É ver a vista e é isso aí Porém, entretanto Se você quiser jantar lá em cima, porque tem um restaurante lá em cima, né? É 75 dólares para o prato, entrada e prato ou prato e sobremesa, né? Dois, dois corsos, né? Que eles chamam Então, e você ganha, entre aspas, o ingresso para subir Então, eu acho que se você estiver aqui, se for uma data especial Vale a pena jantar lá em cima Porque daí você sobe, mas você tem um motivo para subir, entendeu? Então eu acho que talvez faça mais sentido ir jantar Do que só subir na torre Se for alguma data especial e etc Se você quiser aproveitar para ir, né? Se quiser aproveitar para comemorar alguma coisa Já está aqui, já vai, né? Porque para você ir jantar em algum restaurante por aqui Vai sair quase isso, depende Depende do restaurante, vai Mas eu acho que é uma opção a se considerar, assim, sabe? Por não muito a mais, você pega o jantar E a opção de jantar com três pratos, né? Que daí é entrada, prato e sobremesa É 90 dólares Então só a entrada 50 e o jantar 90 Então, eu acho que até compensa E eu acho que vale a pena vir nesse horário que eu vim Mais ou menos perto da hora do pôr do sol Porque daí você consegue ver o pôr do sol E ver a cidade de noite lá de cima também É só esperar Esperar anoitecer Não tem nada para fazer lá em cima Além de ver a vista, né? Mas, quer dizer, tem um café e tal Mas assim, enfim O que mais vale a pena mesmo é a vista Do nada, eu escuto umas pessoas gritando e correndo Eu falei, é isso, é assalto, né? É um grupo de corrida Eles estavam escutando música Cara, começaram a passar por mim Gente correndo, gritando Eu falei, é arrastão, né? Só pode Era um grupo de corrida mesmo Com criança, com cachorro, com tudo Com música alta Então tá bom, né? Cara, que susto que esse povo me deu Eu vou te falar Que susto Cara, é um grupo de corrida gigante Não para de chegar, gente Tô chocada Passada Eles estão esperando as últimas pessoas chegarem Tá uma gritaria Eles ficam esperando os últimos coleguinhas chegarem E ficam, tipo, gritando Para a pessoa não desanimar, entendeu? Mano, tem muita gente Muita gente Mais de 100 pessoas, assim Fácil Estou no meio de um parque aqui Quase 10 horas da noite O grupo de corrida tá gritando atrás de mim Caso vocês não estejam escutando E... Que loucura do caralho E eu preciso achar o ponto Aonde eu vou pegar o trem Cheguei no hotel Gente, foi tão engraçado Agora de noite Que eu tava... Que eu tava andando de boa De repente eu escutei pessoas correndo Gente gritando Eu falei, cara, é um arrastão É um arrastão, é isso É o agora, é o fim E aí era o grupo de corrida Passando por mim 9 horas da noite O povo se divertindo muito na cidade Eu só passei na Shoppers Pra comprar três coisinhas Pegar demaquilante Porque o que eu tô usando É a água micelar, né E aí não tinha como trazer o pote Porque eu só vou levar Mala de mão no avião Então eu não posso levar Líquidos grandes Então comprei um demaquilante Na farmácia Peguei esse aqui da Neutrodina Tava... Em promoção Por 8,99 eu acho Que eu sempre acho caro Essas coisas Mas eu acho esses lencinhos De remover maquiagem muito caro E não é bom pro planeta, né Então geralmente eu prefiro usar Uma coisa mais assim Reutilizável Aí peguei água Só pra ter uma garrafinha de água Aqui no quarto E como eu estou Naqueles dias Peguei um Lindit Peguei esse aqui, ó Que é tipo Chocolate branco e preto Assim E olha, eu vou dizer pra vocês, viu Eu tô bem impressionada Com Toronto, assim Eu tava esperando o pior Porque o povo reclama Tanto na internet Que é perigoso Que é isso Que é aquilo que eu tava, né Tava assim, cara Vou chegar lá Vai ser o The Walking Dead, né A cidade E tipo assim A cidade tão de boas Tão de boas Aí na hora que eu tava vindo embora Eu peguei o streetcar, né E aí você usa esse cartãozinho aqui Pra passar E a hora que você entra no streetcar Você tem que bater o cartão Só que daí o que eu percebi Que muita gente não faz isso Pra não pagar a passagem, entendeu Aí dois pontos antes do meu agora Uma galera desceu do nada Eu vi tipo assim Um povo descendo Metade do povo desceu Aí eu fiquei assim O que tá acontecendo? E aí nisso eu ouvi uma voz Eu tava com o fone, né Daí eu tipo Ouvi que tinha uma voz assim Era o pessoal da fiscalização Pra ver se todo mundo Tinha pago a passagem E aí eles passam Um por um Pedindo pra ver o cartão Pedindo pra checar Aí você tem que encostar lá Pra eles checarem Se você pagou a passagem E a hora que o povo viu Essas duas fiscais entrando O povo já tá esperto A galera desceu Do trenzinho Pra não ter que pagar Porque eu acredito Que você toma a multa, né Se você não tiver pago Tudo jovem assim, tá O povo que desceu Era tudo jovem assim Tipo, bem jovezinho Meio adolescente Ou seja, o povo usa O trenzinho sem pagar Tudo jovem A galera que desceu Na hora que virou os fiscais Um monte de jovem Tinha um grupo de adolescente Assim, eles desceram Todo mundo desceu Enfim, vou tomar banho Mais um Fiquei feliz que eu consegui Ir lá na Cientower Porque eu tava querendo ir Mas eu não queria gastar Tipo, o roteiro de amanhã E de quinta pra ir lá, sabe Então fiquei feliz que eu consegui ir lá Tô morta Tô muito cansada Porque são quase 10 horas da noite E eu acordei 4 e meia da manhã E eu fui dormir Arrumando minhas coisas Anteontem 1 e meia Ontem, na verdade, né 1 e meia E acordei 4 e meia Dormi 3 horas Por isso que eu tô podre Ou seja Eu vou Dar uma organizada Nos meus e-mails Vou conferir Uns negócios de trabalho Que eu preciso conferir De uns pagamentos Vou salvar esses arquivos Desses vlogs Que eu tô fazendo E... E já vou meio que Amimir, entendeu? Já vou dar um soninho mesmo E aí, vou gravando pra vocês Nesse estilo daily vlog Não sei até quando Que eu vou gravar assim Se eu vou gravando Quando eu estiver em Vancouver Também, no estilo daily vlog Porque eu vou ter muita coisa pra fazer E eu sei que vocês gostam Dessas coisas de arrumação De mudança Separar coisa Pra doar Pra vender Então, eu acho que vocês vão gostar Mas, vamos ver Boa noite pra vocês Quer dizer, boa noite pra mim Não sei agora Se vocês estão assistindo esse vídeo Mas a gente se vê amanhã Aqui em Toronto Aí, esqueci de dar o update Do linkzinho, né? Porque o linkzinho ficou doente Aquela coisa toda Eu mostrei pra vocês No vlog anterior Que ele foi no veterinário E tudo mais Ele tá ótimo O Cris me ligou A gente conversou Ele tá dando o remédio Passando a pomadinha E o linkzinho já está Bem, bem melhor Então, ele tá muito bem E o linkzinho já está